O final de semana tem sabor de yakisoba em benefício do projeto Fraudão, Paula Winter. O grupo Yakiama prepara nesse final de semana mais uma edição do seu yakisoba solidário, em prol dessa vez do projeto Fraudão. Quem está aqui do meu lado para fazer o convite é o Rogério Silva, presidente do Laje, que vai ser um dos beneficiados. Bom, Rogério, quando essa ação vai acontecer? No próximo domingo agora, dia 3, estaremos lá no Clube de Xadrez, não é no Laje, boas pessoas ficarem bem cientes disso, esse projeto não é no Laje. O yakisoba vai acontecer no Clube de Xadrez nesse domingo, dia 3, das 11 às 15 horas, em benefício do projeto Fraudão do Laje, um projeto que existe lá dentro do Laje, onde nós produzimos 30 mil fraldas por mês para uso do Laje e mais distribuição para a comunidade friburguense. E aberto para todo mundo, então? Aberto para todo mundo, muitos convites foram vendidos com antecedência, mas também convites serão vendidos lá no dia, durante o evento. Mais uma oportunidade de ajudar o projeto e ainda se saborear. Mais uma oportunidade de fugir do almoço de domingo, né, para as donas de casa, e nós estaremos lá. Mais uma oportunidade de comer um ótimo yakisoba produzido por esse grupo maravilhoso aí, que faz esse trabalho tão importante para a comunidade friburguense. Bom, Rogério, para todo mundo comparecer no domingo, né, no yakisoba solidário, faz um convite. Como convidar a comunidade friburguense, como sempre, que sempre estão nos prestigiando, que compareçam no Clube do Xadrez das 11h às 15h, no próximo domingo, dia 3 de abril, para que nós possamos reverter esses recursos para o projeto Fraudão do Laje. Fica aí o convite para vocês. Rogério, muito obrigada pelas suas informações e pela participação. Paula Winter, para o Zoom TV Jornal. Obrigado.